Boa tarde, nobre presidente, deputado Nédio Leite, demais membros da mesa, parlamentares, TV Assembleia que nos assiste. Nós vamos abordar dois temas aqui desta tribuna, e o primeiro dele é o aniversário do nosso senador Wilder Moraes. Nós estivemos ali no domingo, aonde nós pudemos ver uma festa extraordinária. O senador Wilder não só mostrou o prestígio pessoal, aonde esteve presente ali mais de 100 prefeitos, centenas de vereadores, presidente de partidos, deputados estaduais, estava ali o deputado Nédio, o doutor Helio de Souza, deputado Virmondes e vários outros deputados, prestigiando a festa do senador Wilder. Uma festa que contou com a presença de vários senadores também da República, do nosso governador Marconi Perillo, do vice-governador José Elton, e claro, a presença honrosa, ilustre, do presidente Temer. E ali o Wilder deixou muito claro o seu prestígio não só local, mas também um prestígio nacional. E aqui então eu queria deixar registrado que para a nossa satisfação, para o nosso orgulho, da grande festa realizada do passamento do aniversário do nosso querido Wilder, aonde ali ele pôde fazer a comemoração com seus amigos, com seus parceiros políticos e todos aqueles que querem o bem do Wilder. Neste ponto, eu quero fazer um registro, senhor presidente, que o senador ficou na entrada da festa cumprimentando a todos, um por um dos cinco mil que passaram por ali naquela festa, cumprimentando, olhando nos olhos e dando aquele abraço amigo, fraterno. O senador Wilder é um parceiro dos prefeitos, não tem um município do estado de Goiás que ele não tenha colocado emenda parlamentar para ajudar os municípios neste momento tão difícil. Então aqui, quero registrar e parabenizar ao senador Wilder pela grande festa, pelo grande momento que ele teve ali no seu aniversário. Um prestígio muito forte com a presença do presidente da república, mas muito mais do que isso, a presença de setenas de prefeitos, vereadores e lideranças políticas.